Máfia das próteses, seis pessoas, entre elas três médicos, são presas em mais uma fase da operação Mr. Hyde. Vitória no Supremo, o GDF consegue eliminar, que reverte decisão do TCU, que obrigava a devolução de 10 bilhões de reais aos cofres da União. Transtornos temporal volta a causar alagamentos, principalmente no lugar onde a chuva sempre é um problema. Vicente Pires. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa falando da Operação Mr. Hyde. Três médicos e três funcionários de uma empresa de órteses e próteses foram presos na manhã de hoje, durante a quinta fase da operação. A investigação, que começou em 2016, é para desarticular um esquema que já movimentou mais de 30 milhões de reais com superfaturamento de equipamentos e cirurgias sem necessidade. Já nas primeiras horas da manhã, policiais cumpriram seis mandados de prisão relacionados à Operação Mr. Hyde. Nesta quinta fase, foram presos três médicos e três funcionários de uma empresa de órteses e próteses. Uma das prisões foi realizada em São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o alvo são donos de clínicas particulares em Sobradinho. É um desdobramento da Operação Mr. Hyde, deflagrada no ano de 2016. Daí se aprofundaram as investigações e chegamos a outro núcleo, composto por médicos e funcionários de clínicas, que usavam um esquema similar para lucrar por meio do fornecimento e superfaturamento de próteses para cirurgias de ortopedia. Segundo as investigações da Polícia e do Ministério Público, o esquema já movimentou mais de 30 milhões de reais. Além do prejuízo financeiro, os pacientes ficaram marcados para sempre pelas ações criminosas do grupo. O que a gente percebeu das oitivas dos 150 pacientes que já procuraram a Polícia Civil nos últimos três anos para narrar os abusos que sofreram, é que após as intervenções desses médicos, eles acabam tendo uma perda enorme na qualidade de vida. A maioria desses pacientes hoje só consegue sobreviver porque tomam remédios fortíssimos, medicamentos em geral à base de morfina, perderam parte da mobilidade. A investigação teve início em 2016 e trabalha para desarticular um esquema que envolve clínicas de órteses e próteses, hospitais e médicos. Os envolvidos superfaturam preços e realizam cirurgias sem necessidade. O delegado, responsável pela operação, afirmou que o trabalho da polícia para desarticular o esquema ainda não chegou ao fim. Nas próximas fases serão com relação a outras organizações criminosas que gravitam em torno de outras empresas fornecedoras de OPMS e dos médicos que trabalham juntamente a essas empresas. Vamos falar agora de outra operação, a Operação Lábaro da Polícia Rodoviária Federal, que apreende centenas de armas, toneladas de drogas e recupera mais de 600 veículos roubados em apenas um mês e meio de atuação. A operação, realizada em 26 estados e no DF, conta com 500 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Desde o dia 14 de março, foram detidas quase 3 mil pessoas por diversos crimes. Foram apreendidas 18 toneladas de maconha, duas de cocaína e quase 11 milhões de maços de cigarro contrabandeado. Armas e fuzis também foram apreendidos. Além disso, 611 veículos furtados foram recuperados durante blitz nas estradas. A ação é um esforço concentrado para tentar reduzir a criminalidade e a violência no trânsito. A operação está prevista para ser encerrada no dia 31 de dezembro, mas pode ser estendida após a avaliação dos resultados. A operação tem um foco de mobilização de efetivo, direcionamento de ações em todo o país. Nós estamos trabalhando com o nivelamento em termos de capacitação de todos os agentes que vão atuar nessa operação. E ela é uma operação que tem um foco de atuação previamente definido pela área de operações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve presente na divulgação do balanço da operação. Ele destacou a importância de ações de segurança planejadas com a ajuda de informações obtidas pelos setores da inteligência. Os recursos são limitados. Sendo limitados, tem que se extrair o melhor deles. Para se extrair o melhor deles, tem que se utilizar a inteligência para coordenar essas ações, como tem sido feito. E igualmente concentração de esforço. Além das apreensões e da prisão de criminosos, a Operação Lábaro permite a identificação de novas rotas do crime. Aí nós temos um efetivo que está fora do ordinário e focado nessas atuações com prévio planejamento, orientado pela inteligência e com o fortalecimento da integração. O ministro da Educação visitou a escola em Valparaíso, onde um adolescente de 17 anos matou um professor a tiros no início da semana. O estudante de 17 anos brigou com uma professora na Escola Estadual Céu Azul, numa cidade em Goiás, próxima ao Distrito Federal. O coordenador da escola, Júlio César Barroso, de 41 anos, disse que iria transferir o menor. O aluno foi embora, mas voltou armado e matou o coordenador com dois tiros dentro da sala dos professores. A gente não pode permitir que isso se torne uma coisa cotidiana, como visto como algo normal. O MEC, Doravante, vai colocar a educação básica. Vocês aqui que estão na linha de frente, nos municípios, professores estaduais, municipais, vocês são a prioridade. O menor foi apreendido. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo. Vitória do GDF no Supremo. O ministro Marco Aurélio Mello deu uma liminar atendendo ao pedido do GDF para suspender a decisão do TCU, que obrigava a devolução de 10 bilhões de reais aos cofres do governo federal. Citando o ex-ministro Pedro Malan, que dizia que no Brasil, até o passado é incerto, Marco Aurélio afirmou que a decisão do Tribunal de Contas da União pode causar um verdadeiro colapso nas finanças do Distrito Federal. O tribunal havia obrigado o GDF a devolver os valores referentes aos impostos de renda retido na fonte, incidentes sobre os salários pagos aos policiais civis e militares e aos bombeiros. O caso agora vai para o plenário. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Quem mora em Brasília já pode respirar mais aliviado? Já dá para, pelo menos, por enquanto respirar aliviado. Agora, resta ao GDF esperar que os demais ministros do Supremo, quando esse caso for para o plenário, terem o mesmo entendimento que teve o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, com a sua decisão, apenas reafirma aquela velha, antiga, máxima, segundo a qual a Justiça é mesmo a última trincheira do cidadão, a última trincheira de esperanças do cidadão. Seria um caos absoluto essa decisão irresponsável de ministros do Tribunal de Contas da União, pretendendo retirar dos cofres públicos o equivalente, minha gente, a quase um terço do orçamento, 10 bilhões de reais. Provocaria, como disse o ministro Marco Aurélio, um verdadeiro colapso em toda a administração pública. Salários não seriam pagos. Toda a estrutura de saúde pública, as unidades públicas de saúde, escolas, segurança pública, seria uma tragédia completa. Até agora, as pessoas se perguntam o que tem contra Brasília, os ministros Haroldo Cedrais, Bruno Dantas, Benjamin Zimler, Vital do Rego e o Alto Alencar, estes que tomaram decisão, essa decisão lamentável contra Brasília. E a seguir, a AGU orienta prédios públicos a expulsarem manifestantes invasores, mesmo sem reintegração de posse da Justiça. O Bande Cidade volta daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí